Vamos lá, continuando onde a gente parou e... Nossa, se eu soubesse que tinha tanta luta, tinha cortado tudo isso. Pelo amor de Deus, véi. Aqui tudo de luta. Ah é, o Deload, uma acceleration. Vi, acceleration. Vambora. Referências referenciosas. Tome chicote na russa. É isso aí, mano. Vambora. Simbora. Vamos. Vai, corre. Meu, muito gigante. Vamos acabar isso aqui. Nossa. Dois episódios pra correr igual um retardado. Puta, tinha um bagulho aqui, não tinha? Tinha. Tem mais um vagabundo ali já, ó. Sei lá, puta. Opa, memory up. Vamos aumentar aí. Ah, não tô com saco de ficar passando raiva, não. Pois... Ah, esses item é mato, então vambora. Ah, isso aí tem mato, então vambora. Ah, não tô com saco de ficar passando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Prometo que no próximo episódio Eu já tô com a galerinha do mal Ah não Tu volta pra onde você veio Ai meu Deus Criar filho tu não quer Quer encher meu saco Agaba Corre, corre, corre Pimba Nossa, essa aí tá morrendo, mas que morte Havaia mesmo Você sai daqui Você sai daqui Tô te avisando Sai demônio Ah, esse inimigo Nossa Quebrar o recorde de luta seguida nesse jogo Ah, GUMON e Black GUMON Felizmente eu não tenho Drop Hide Não é Drop Hide Qual que é o nome daquela porra? Aê Nível 17 Caralho De bolacha Opa Tem um Mr. Navy aqui Vamos ver o que ele vai dar pra nós Você já tem um nível campeão Então Só dá pra me trocar o meu time Caso eu pegue um nível Então Lilith Moon Medal Nossa Não entendi direito o que era O que ele me deu Você não tá fazendo nada da vida? Não Esse aí tá largado na vida Morre, Dimônio Não quer morrer Já tem uma paulada Paulada neles Vai Paulada neles Fome Bicho Caralho Ó Que Muitos 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 Colecionadores Em Nanaco Medalhas São Chatas Mastragata É Nanaco Pessoal de Nanaco Né Vai pegar as medalhas Igual no primeiro Ô Criatinho Caralho Foi um money hit e tapa Subindo Pessoal da rua Nossa senhora Nossa senhora Morre de ódio Ô Teta O que você tá fazendo Teta Vem de ficar lá com seus filhos E vem me encher as paciências Nhao Você também Aê Aê Finalmente Ah, tá Ah, ó É o evento do primeiro jogo Lembra que o nosso personagem salva? Ah, eu dei load Aí é a minha manhãzinha que tá ali, ó Se você me engano, não me engano Não pode ser Apenas a sua dúvida Há No outro, se você lembra Os caras eram influenciados pelos Digimon Acho que Se você me engano Eu achei que ia ter um pouco O encontro entre os personagens Mas não, tem bastante até Mesmo assim ele ter aparecido no primeiro jogo Não, enfim, meus alunos Eu não entendi A sabedadeza é de Edan Avatar A sabedadeza é de Edan É mesmo É mesmo É mesmo Não... Mefisto Não, é... Zaxon ou Mephisto-san o outro... É isso aí! Oh! Você pode te contar com você! É isso aí! Então... Mephisto-san... Vê-te. Compris, com um usuário. Compris e conversa. É isso aí, mas... O que é uma empresa? O nome... A gente vai... É isso aí... Mephisto-san! Compris! Parece que ele estava envolvido em alguma coisa, é isso que eles estão investigando. Talvez eu devesse contar aos outros sobre o carro. Ah, já sou eu? Nau, nau, nau. Beleza, onde é que é pra ir agora? Parabéns pra mim. Faço ideia de onde é que é pra ir. Vamos lá, fumados. Deve ser no Eden, deve ser no Eden mesmo. Se você der as dúvidas, eu tenho aqui, ó, Miguri Mirei. Vamos lá pro Migumi. Ô, caceta. Peguei errado. Ah, mas ele liberou aqui, ó. 1, 2, tá liberado. Financial Institution Server. Ah, não. Mas não, mas não. Estou sofrendo aqui. Eles localizaram lá dentro dos arquivos do... do cara. Nossa. 5 Gold Guardromon aí. Vamos lá. E lá, vamos nós. Vamos, Acceleration V. Creation, né? Restoration? Vou te acessar aqui. Aí, obrigado. Não dá hora. Nossa. Festival de Bicho Vagabundo. Vamos tentar Chulamba. Tem o Neyaromon agora. Oh, delícia. Não tinha no outro, né? Neyaromon. Ah, monodramon. Qual deles pode voar? Dracomun ou monodramon? Dracomun ou monodramon? Não sei. O Neyaromon eu sei que não voa. Acho que o Neyaromon é comum. Neyarom dos dois? Eu não sei se neyar nenhum dos dois. Vambora. Aqui tá passável. Vamos ver aqui. Root Assess? Da hora, meu. Tem novas... Habilites loucas aqui. Bem mais legais que antes. Melhoras coisas novas. Habilites loucas aqui. Abraço pra todo mundo. Tô uma coisa. Deve ser trocar, mas ali, né? De jeito, eu fiquei aqui pro outro lado. O outro fone. Passamos sem ser notado, por enquanto. Meu, pra que tudo essa caixa de diálogo, velho? Fala, ó. Conseguimos passar sem ser notado. Pronto, acabou. É difícil fazer isso? Ué, morreu. Ó, o Solar monta uma outra pimbada. Pimbada de bala. Provavelmente, pra voltar, a gente volta pro outro lado, né? A gente vem por um e volta pelo outro. Ou, mais pra frente, libera o outro lado, né? Sabe-se Deus. Jogo doido. Vamos lá. Aqui, vamos dar um outro acesso aqui, não? Routio Sass. Cesso de rota. Ai, ai, meus pau, viu? Correio. Já, já a gente mata num tapa, tá ligado? Mas ele é assassino, né? Simba. Pra cá, pra cá não tem nada, né? Não. Pra lá. Rapaz, que confusão isso aqui, rapaz. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Problemas técnicos. Oxe, cadê? Ué, equipe to as usado? Ah, tá. Entendi. Ixi, essa aqui vai ser complicada. Então tá chumbado neles Vambora pra cá Pra cá, né Só dá água vindo pra cá, né Pá, tem um aqui Vamo lá Dá um hot access aqui pra gente passar Nossa, que zona Pai amado de Deus Ué, não abriu nada Agora abriu Não, pra lá primeiro Isso, é Ah, tem que ativar os dois lados Tirei, tem que ativar É, ó, tinha que ativar os dois Vamo pegar o nosso item ali Primeiro, antes de ir embora, né Ele pegou a sua volta Poxa, que ela Sai, meu galo É, brigado Caramba, moleque, que ódio Ah, acho que me der pena aqui Só pra uma gafetar, né Só pra uma gafetar, né Ah, o Bug Spation Drive Isso é bom Isso é bom Aê, agora aqui Vimbora Só passar por aqui e vimbora Vimbora Simbora, galera Veja Veja Eita, nós Vem pra cá Tô vendo que eu vou passar raiva Doze mil episódios Na mesma merda Eita, vem pra cá Nossa, e vai brincando De vai pra lá, vai pra cá, né? Nossa, pelo menos Caralho Meu Resolution Claw Simba, eu vou de no meu irmão Vou de no meu irmão Eu te mate, não é? Eu tenho um KSB Vamos embora Vamos embora Que agora eu tenho que inverter aqui Ok, a segurança foi eliminada O que é o KSB? Você tem que vender o molequinho lá, aquele dele? É a Kayaba Kayaba rede O que é o KSB? O KSB? O KSB? O KSB? O KSB? Caralho, o buracho Será o mesmo? Shining Razor Ó O KSB? 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 e está com o que não é meu nego meu dinheiro mas traz o rol o chuveiro errado né vai ter que servir falta uma ramela de olho ae meu baiyapa tomou um pau vagabundo só bomba que é só fibra Ah, a gente só vai até ali? Ah, a gente agora vai ter umas missãozinhas esta que vai liberar, ganhar mais coisa pra pegar, agora eu posso aumentar a minha casinha do outro. É o que? O que? O que? O que? O que? Carai, Yu. Yu, tem um babaca Yu. Ixi 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 Olha o cactual ali em cima, rapaz Quem é fã de Digimon? Tem câncer no cérebro Vai morrer Se bem que ela é fofinha Salva sim E a gente continua no próximo Negoswad Né? Falou, valeu, até mais, fui, graças a Deus